Olá, sou Thailani Sofner Berlanga de Araújo, professora de dentística da UNORP e pós-graduação na Unipós. Vamos continuar falando sobre nomenclatura e as classificações das cavidades. Venham comigo! Ao se realizar um preparo cavitário, ele vai ficar composto por paredes. Paredes circundantes são as paredes que circundam o preparo cavitário e o assoalho da cavidade é chamado de parede de fundo, como a foto dessa sala. Quando você faz um preparo é como se você estivesse internamente dentro dessa sala. A sala é feita de paredes, uma parede de fundo, que é o assoalho da sala, e as paredes que circundam esse ambiente. Quando essas paredes se unem, forma-se um ângulo. Esses ângulos são classificados em ângulos diedros, ângulos triedros e o ângulo cavo superficial. Falaremos um a um daqui a pouco. As paredes circundantes são aquelas paredes laterais da cavidade. Elas vão receber o mesmo nome da face correspondente, aquelas que estão mais próximas. Como nós vimos na figura anterior de uma sala, nós temos as paredes que circundam. Nesta cavidade aqui pintada em amarelo, vocês podem visualizar a parede vestibular. Recebe este nome devido a estar mais próxima da face vestibular. Nós temos a parede lingual. Ela recebe esse nome por estar mais próximo à face lingual. Quando removemos uma das paredes, logo em seguida, se forma então uma parede próxima à gengiva. Então, é a parede gengival. Essas são paredes que circundam o nosso preparo cavitário. E as paredes de fundo, que são em número de duas, nós temos parede de fundo axial e parede de fundo pulpar. A parede de fundo axial recebe esse nome quando essa parede estiver paralela ao longo eixo do dente. Como na foto aqui de um incisivo, bem aqui na cervical, e quando se remove a proximal de um dente, nós temos aqui em amarelinho as paredes de fundo axial. A parede de fundo pulpar, ela se apresenta perpendicular ao longo eixo do dente. Como numa cavidade que só abrimos a face oclusal e aqui na parte de cima de um preparo composto. Nós temos então a parede de fundo pulpar, perpendicular ao longo eixo do dente. E como vimos anteriormente, nós temos os ângulos que compõem a cavidade. E os ângulos são o encontro de paredes. Nós temos classificado os ângulos diedros, di duas, então o encontro de duas paredes. Os ângulos diedros, tri, três, então o encontro de três paredes. E o ângulo cabo superficial, que é a união da parede, que é a parte interna do preparo, com a superfície externa, ou a face do dente. Então, essa linha de junção entre a face e a parede é chamada de ângulo cabo superficial. Os ângulos diedros, eles ainda são divididos em três grupos. Ângulos diedros de primeiro grupo, ângulos diedros de segundo grupo e ângulos diedros de terceiro grupo. E o nome dos ângulos vão receber o nome das faces que se correspondem, que se combinam. Os ângulos diedros, então, de primeiro grupo, ele é a junção das paredes circundantes. Como é diedro, são duas paredes circundantes que se juntam. Então, elas vão receber os nomes das respectivas faces. Então, aqui no exemplo, nós temos a parede vestibular, que está se juntando com a parede gengival. Então, nós temos um ângulo diedro de primeiro grupo, vestíbulo gengival. Temos o outro aqui, línguo gengival. Se você inverter a ordem dessas palavras, por exemplo, gengivo vestibular, gengivo lingual, é indiferente. Isso não importa. Temos também o ângulo disto gengival. Nós temos o meso gengival, mesioclusal e distoclusal, neste preparo aqui na região cervical. Temos também os ângulos diedros de segundo grupo. Os ângulos diedros de segundo grupo é o encontro de uma parede circundante com uma parede de fundo, com o assoalho da cavidade. Como sabemos que nós temos apenas duas paredes de fundo, parede de fundo axial e parede de fundo pulpar. Nós temos, então, o encontro da parede circundante com uma dessas paredes de fundo. No exemplo aqui, nós temos a parede de fundo pulpar. Então, nós temos os ângulos vestíbulo pulpar ou pulpo vestibular, línguo pulpar ou pulpo lingual. E quando a parede de fundo estiver paralela ao longo eixo do dente, no caso, o exemplo aqui é o molar aqui embaixo, o primeiro molar inferior, nós temos a parede de fundo axial e ela vai entrar em união com as paredes circundantes. No exemplo aqui, o paredes de fundo, axo gengival ou gengivo axial. Nós temos a parte de cima, ocluso axial, mesio axial, disto axial. Então, sempre uma parede circundante com uma parede de fundo. Isso são ângulos diedros de segundo grupo. Temos também os ângulos diedros de terceiro grupo. São formados pela união das paredes de fundo. Ou seja, esse ângulo diedro de terceiro grupo só vai existir em preparos composto, duas faces envolvidas no preparo, ou complexo, três ou mais faces envolvidas no preparo. Então, o ângulo diedros de terceiro grupo sempre será o ângulo axiopulpar ou pulpo axial. Com exceção de dentes anteriores, que em alguns casos, nós teremos a união de duas paredes de fundo que se encontram paralela ao longo eixo do dente. Então, elas têm o nome de axial. Então, será o ângulo axio-axial. Temos também os ângulos diedros, que são formados pela união de três paredes. E são denominadas segundo as combinações dessas respectivas paredes. Então, nós temos lá a parede vestibular, que se une à parede pulpar e à parede axial. Então, nós temos um ângulo triedro, que é o encontro de três paredes, que podem ser duas de fundo com uma circundante. Então, vestíbulo, pulpo, axial. Pulpo, axo, vestibular. A ordem com que for falada essas paredes não interfere. Podemos ter também o encontro de duas paredes circundantes com uma de fundo. No caso aqui, vestíbulo, gêngivo, axial. Gêngivo, axo, vestibular. Vestíbulo, axo, gengival. A ordem não importa. Temos aqui do outro lado também duas circundantes com uma de fundo. Língo, axo, gengival. Dentes anteriores, nós teremos uma exceção à regra quanto a receber esses nomes. Nós temos, então, na junção, bem na ponta do dente, bem na parte da incisal do dente, nós temos a união da parede lingual com a vestibular. Porém, esse ângulo diedro de primeiro grupo, que é o encontro de duas paredes circundantes, vai receber o nome de ângulo diedro incisal. E, em segundo grupo, também diedro incisal. E nos ângulos triedros, também triedro incisal. E não recebem o nome das respectivas faces. É a única exceção em relação à nomenclatura da classificação da cavidade. E o nosso último ângulo são os ângulos cavos superficiais. O ângulo cabo superficial é formado, então, pela junção da parede, parte interna do preparo, com a superfície externa do dente, ou a face. Esse ângulo, essa linha de união, ele pode se apresentar no nosso preparo cavitário como definido, ou nome nítido, ou apresenta-se com o nome de biselado, dependendo do material restaurador que ele irá receber. Temos também uma classificação quanto às profundidades do nosso preparo cavitário. Quando nós temos, próximo à junção amelo-dentinária, ou seja, união de esmalte com dentina, uma parede bem próxima a essa linha, nós temos uma cavidade superficial. Se essa cavidade está meio milímetro abaixo dessa linha da junção amelo-dentinária, ela é rasa, um pouco mais abaixo que isso, ela é considerada uma cavidade média. Se está mais profunda, no caso, cavidade profunda. E quando nós conseguimos, no preparo, visualizar a polpa por translucidez, ou seja, pela dentina, nós conseguimos ver a polpa, aquele vermelhinho da polpa, nós temos uma cavidade bastante profunda. Isso é muito importante conhecer as profundidades de um preparo para saber exatamente quais materiais nós vamos utilizar no procedimento restaurador. Tendo conhecimento das estruturas que compõem as nossas cavidades, nós temos agora as classificações, que podem ser classificação etiológica de Black e classificação artificial também de Black. Na classificação etiológica de Black, ela está baseada nas áreas dos dentes que são suscetíveis à cárie. Nessas áreas, o dente é dividido em duas áreas. Áreas de cicatrículas e fissuras, que são áreas de má coalescência do esmalte, e nós temos as áreas de superfície lisa. Então, na classificação etiológica de Black, nós temos somente duas classificações, cicatrículas e fissuras e cavidades de superfície lisa. As regiões de má coalescência de esmalte ou cicatrículas e fissuras são as regiões oclusais de molares e pré-molares, a face palatina de incisivos superiores na região de síngulos, os dois terços oclusais da face vestibular de molares inferiores e os dois terços oclusais da face palatina de molares superiores. Quando se realizar preparo nessas regiões, etiologicamente, vão ser cavidades de cicatrículas e fissuras. E etiologicamente, nós temos as regiões de superfície lisa. Toda a região do dente que não tiver a má coalescência de esmalte, as cicatrículas e fissuras, são consideradas, então, superfícies lisas. São as proximais de dentes anteriores e posteriores e o terço cervical de todos os dentes são considerados, então, superfícies lisas. Agora, iremos ver também a classificação artificial de Black. Black reuniu as cavidades em classes, em cinco classes, basicamente, para que tivesse uma técnica mais padronizada de instrumentação e de restauração. Então, ele dividiu a classe 1, classe 2, 3, 4 e 5 em algarismo romano. A classificação artificial de Black, nós temos, então, a primeira classificação é a classe 1, em algarismo romano. Essas cavidades são preparadas nas regiões de má coalescência de esmalte, ou seja, nas áreas de cicatrícula e fissura. Então, sempre que nós tivermos uma classificação etiológica de cicatrícula e fissura, ela se torna uma classe 1. Relembrando, então, as áreas de má coalescência de esmalte, as regiões de cicatrícula e fissura, nós temos a oclusal de molares e pré-molares. Então, nós temos aqui cavidades de classe 1. Dentro dessas cavidades de classe 1, as outras regiões de má coalescência de esmalte, como nós vimos, são dois terços das faces vestibulares de molares inferiores, também são áreas de má coalescência de esmalte, também considerado, quando se fizer preparo nessa região, como preparo classe 1, segundo a classificação artificial de black. Também são consideradas classe 1, os dois terços das faces palatina de molares superiores, são áreas de má coalescência de esmalte, regiões de cicatrículas e fissuras, classificação artificial de black, classe 1. E por último, na classe 1, nós temos as regiões de síngulo, a face lingual dos incisivos superiores na região do síngulo, também áreas de má coalescência de esmalte. Então, relembrando, nós temos oclusal de molares e pré-molares, dois terços da face palatina de molares superiores, dois terços da face vestibular de molares inferiores, e a região de síngulos. Essas regiões são consideradas etiologicamente como cicatrícula e fissura e artificialmente como cavidade classe 1. Sendo assim, nós vamos agora para a cavidade classe 2. Dois são regiões de molares e pré-molares, ou seja, os dentes posteriores. Toda a cavidade preparada nas faces proximais de molares e pré-molares são consideradas cavidades classe 2. Essas cavidades vão receber o nome das respectivas faces em que são removidas. No caso aqui, uma mesioclusal, uma M-O-D mesioclusodistal, uma D-O distoclusal. Sempre os nomes das faces são os que são removidas. E nós padronizamos sempre iniciar esses nomes pela caixa proximal. Se se remove a parede mesial, o nome da cavidade é M-O, mesioclusal. Removeu a distal, D-O distoclusal. Certo? E quando se remove mesial e distal, padroniza-se, então, mesioclusodistal. D-O distal, M-O-D. E as cavidades classe 3, segundo a classificação artificial de Black, são cavidades preparadas nas faces proximais dos dentes anteriores incisivos e caninos, sem a remoção do ângulo incisal. As cavidades classe 4, são também preparadas nas proximais dos dentes anteriores incisivos e caninos, porém, se remove o ângulo incisal. E as cavidades classe 5, são cavidades preparadas no terço cervical, das faces vestibular e lingual, de todos os dentes anteriores e posteriores. A classificação artificial de Black parou na classe 5, porém, houve a necessidade, com o avanços e aparecimento de novos pontos de cara e novos preparos cavitários, de uma complementação. Sendo assim, Howard e Simon colocaram a classe 6 na complementação, a classificação artificial de Black. São cavidades preparadas em pontas de cúspide. Temos também a cavidade classe 1 de ponto, que foi desenvolvida por Sockwell, para complementar a classificação artificial de Black, porque houve cavidades na face vestibular de incisivos, próximo ao terço incisal, onde existe uma linha de fissura. Sendo uma região de cicatrícula e fissura, ele deu o nome de classe 1 de ponto. Ainda dentro da complementação da classificação artificial de Black, nós temos a classe 1, tipo ponto, tipo risco, tipo olho de cobra, que são os dois furinhos nos pré-molares inferiores, no primeiro pré-molares inferior, os dois olhinhos, e o tipo shotgun, que parece um tiro de metralhadora. Essas classificações surgiram com adesividade, com o surgimento de materiais adesivos e maior preservação de estrutura dentária. Então, precisou-se complementar a classificação artificial de Black. Ainda se pensando na preservação de estrutura dentária, já que dente é feito por Deus e nós temos que preservá-la ao máximo, surgiu outras complementações, como os slots. Como são preparados na proximal de dente posterior, eles recebem a classificação de classe 2. Nós temos classe 2, slot vertical de Markley, o slot horizontal de Roger Kemp e o tipo túnel, que é uma restauração que faz o acesso sempre preservando a crista marginal. Conceição Leite também fez uma classificação artificial, onde ele complementou as de Black. Dentro da classificação de Conceição Leite, ele fez a cavidade tipo 1, e não por classe, tipo 1, sem envolvimento de cúspide ou quando tem o envolvimento de cúspide. Nós temos a cavidade tipo 2, sem envolvimento da crista marginal ou com envolvimento da crista marginal. Cavidade tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Galã também e colaboradores também realizaram uma classificação para determinar o tamanho de uma fratura. No caso de cavidades, segundo a classificação artificial de Black, uma cavidade classe 4. Nós temos ela classe 4, tipo 1, quando envolve só esmalte, tipo 2, quando tem envolvimento de esmalte e início de dentina, tipo 3 e tipo 4, tipo 5, tipo 6, conforme as figuras que vocês estão vendo. Então, são cavidades, classificação artificial classe 4, subdivididas em tipos de acordo com o tanto de estrutura dentária que se foi perdida. Bom, espero que esteja tudo certo. É o que temos para aqui até o momento. Aguardo vocês no próximo vídeo, onde falaremos de princípios gerais dos preparos cavitários. Até lá! Tchau!